Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente, aleatório É galera, estamos aqui novamente para mais um vídeo Se você não for inscrito aproveita a oportunidade agora e se inscreve nesse canal Ativa o sininho para receber todas as notificações Não esquece de me seguir aqui nas redes sociais para você ficar sabendo de tudo muito antes que aqui no Youtube E é isso aí, vamos lá para o vídeo, né? Vou ser bem direto para vocês, eu estou aqui plantado esperando um cafezinho há mais de uma hora E pelo jeito eu vou demorar mais um pouco Mas porém estou muito feliz porque hoje o dia colaborou conosco Vou mostrar para vocês como o céu de Balneário está lindo Do lado de cá, né? Que finalmente abriu o sol Porém, a chuva já está voltando Então, alegria vai durar pouco tempo logo mais a chuva vai cair Por isso que a gente aproveitou para sair e fazer um vídeo para vocês na rua Esse vídeo era para ser gravado em casa Porém, esse sol merecia um vídeo para o Youtube Não merecia? Fala sério, merece, né? Estou aqui com o meu HB Monster Que na verdade está virando HB Monstro Vou mostrar para vocês como está lindo Está sujinho porque estava chovendo, né? Mas vou mostrar para vocês Se liga nessas rodas, galera Está muito lindo E vai vir mais modificação por aí Só que não é sobre o carro que eu vim falar com vocês Vocês estão muito putos aí comigo por causa do último vídeo Que eu gravei com o Jonathan Fazendo a festa de aniversário dele Que eu e o café acabamos comendo tudo, né? Na verdade, a gente acabou comendo para a festa Não se aguentamos de fome lá O homem demorou demais E a gente acabou comendo todo o bolo Todo salgadinho E deu um baita ruim Editor, se você for bom mesmo Vai pegar o pedaço do vídeo do Jonathan lá Que ele estava puto com a gente A hora que ele chegou em casa e não conseguiu gravar E coloca aqui nesse vídeo para a galera ver Porque a galera já está cansada de saber Já viram tudo Todo mundo me xingando mesmo Ninguém entendeu que eu estava com fome Eu sei o que vocês fizeram Você acha que eu não sei? Você acha que eu sou trouxa? Não, vocês acham que eu sou trouxa mesmo, né? Não, isso aí é para a festa de amanhã Olha aqui, galera Não, olha para isso Eles comeram o bolo Quem comeu o bolo? Vocês comeram o bolo, cara Você acha que esse bolo aqui O bolo é inteirão, cara Eles comeram o bolo Vocês, vocês dois Vocês dois são uns bandos de gordos Olha, deixaram o bolinho pela metade Só o cotoquinho aqui, ó Desumildes Os desumildes Também nem olha na minha cara Eu vou sair O que foi? Só me dá um maco Uma colher Vocês dois só uns tranquilos Foda-se, mano Foda-se, vocês dois Foda-se Foda-se, eu vou comer esse bolo aqui Nem que o bolo tinha aqui Então, viram aí, né? Deu bolo lá Eu estou aqui para tentar me redimir com vocês E redimir com o Jonathan Comprei um presentão para ele E eu acho que tanto ele quanto vocês vão gostar Ou não Não sei Eu espero que goste Porque a intenção é boa No fundo Bem lá no fundo Então não me julguem Vou mostrar para vocês aqui, ó A caixa Peraí que eu vou tirar do carro Olha lá como nós estamos virando fitness A gente carrega agora o whey Aguinha Achando que a brincadeira é Que está o presente Que É Tem mais de uma coisa Eu acho que ele vai gostar Eu acho que ele vai ficar feliz Se O café ajudar e chegar, né? Porque eu estou esperando ele Há duas horas aqui Ainda bem que tem um sol Para eu tirar um pouco do mofo, né? Mas enfim Não vou mostrar para vocês o que tem dentro dessa caixa Eu vou deixar vocês verem junto com o Jonathan E pegar a reação dele E vai ser a mesma de vocês aí Vai ser tudo tipo no mesmo saco Se for para eu me ferrar Que eu me ferre de uma vez só Não por etapas, né? Eu penso dessa forma Se vocês vão ficar bravos comigo Não vão gostar Vai ser no mesmo tempo que ele Então está tudo certo aí Não esquece de deixar o comentário nesse vídeo Para poder aumentar o engajamento desse canal Pela glória do Senhor Porque senão a gente vai se afundar cada vez mais E vamos sentar E vamos esperar o café chegar, né? Porque eu acho que vai demorar Oh, glória e adeus, aleluia Eu sei que eu ia morrer te esperando aqui Não te achava Fui ali, fui lá, fui lá Olha, já está te esperando ali, ó Já estou gravando Já estou gravando, viu? Faz, ó É devagarzinho, meu Deus do céu Onde que tu estava, café? Eu fui tudo procurando Eu fui lá, fui lá, fui lá Olhei aqui e não vi tudo E eu falei para você que eu estava onde? No zoológico E aonde que eu estou? Aqui Então, foi me procurar no lugar errado Depois que eu fui ver aqui, ó Olha o pontinho vermelho Olha aqui, a Jana Não, não, eu não vou avacalhar Não, eu não vou avacalhar Porque a galera já está muito puta comigo aqui Não, está tudo muito puta Ó, cuida aí que tem visita Galera, é o seguinte Eu sei onde é que o Jonathan está gravando Porque ele passou agora há pouco Antes de eu sair, ele passou lá em casa E a gente conversou E ele me disse onde que ele ia estar gravando Até me convidou para gravar com ele E eu não aceitei Porque eu queria fazer esse vídeo aqui para vocês Para poder me redimir com ele E me redimir com vocês Então, me ajuda nessa, Jonathan Tudo, né? Então, eu espero que realmente ele goste do presente De verdade Ai, meu Deus E vocês também, né? Porque, ó, vocês estão ruimzinhos comigo aí, hein? Não estão deixando o like Ah, não vou começar a reclamar, não Deus vai abençoar esse canal E nós vai virar em 200 milhão Viu, não é nem 200 mil 200 milhão 200 milhão Então, bora para o vídeo Galera, acabamos de chegar aqui Nossa, nós tivemos muita sorte Muita sorte Porque ele acabou, está acabando de chegar também Olha lá, vamos filmar meu loteus Olha lá, está chegando Meu, tem que estar Meu, tem que estar Está careca Parece que está com uma bocha na cabeça Com uma bocha? Falou de cristal Será que é ele? Será? Meu Deus, está brilhando a careca Deixa eu ver se ele está gravando Para não atrapalhar a gravação dele Está brilhando a careca dele Não está gravando Está gravando, amor? Oi, está gravando? Está Olha o vento Olha, de roupas aquáticas Olha, está no mergulho Roupas de mergulho? Roupas aquáticas? Bargadence, bargadence, bargadence Estou jogando bem Estou nervoso Eu fiquei nervosa e não me vontade de fazer o quê? Pipe O que você está fazendo aí? Você está simplesmente Vamos encontrar Você vai ter um presente A gente vai lá com o seu aniversário Oi, Dora, vai aqui, Dora Claro, está boa A gente vai deixar a bola de cristal lá A bola de cristal Viva Parece uma bola de futebol. Foi embora. Se vira, hein, cara? Se vira, hein? 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 Aí é um presente. Você que sabe? Olha aí. Agora ele comeu, eu tô agora no projetinho. Tá no projetinho? Aí eu não quero. É um presente pra mim aí, para me redimir do seu aniversário. Mas tem uma cobra daí? Que nós comemos só do seu bolo e seu corpo bravo. Vai. Olha aí. Tô dando, né? Bota a cara. Não é que você goste. Ele tá vindo? Não. Ele tá vindo pra ninguém. Nossa senhora. Ninguém viu ainda. É só pra você. Já viu uma parada aqui em algum momento. Ah, ele tá feio de vermelho. Tá me judiando, né? É porque assim, ó. Esse aí, eu ia te dar com um bombom só pra me vingar no meu aniversário. Eu ganhei duas caixas e você comeu todos os meus bombom e deixou um só pra mim. Olha o projeto. De quando? Segunda-feira começa. Tem um projetinho, galera, mas pô, ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Nossa, mano. A gente não tem como o cara se aguentar. Nossa. A gente não tem como o mar. A gente não tem como o mar. Gostou? Mas não é só isso. Tem mais coisa. Um quadrinho, ó. Lê o que tá escrito aí. Minha namorada. Minha namorada. E eu? Eu amo minha namorada. E eu? Sacanagem? Eu não amo, ué. Eu não amo, ué. Eu não amo essa namorada. Que machucana. O que tá escrito? O que tá escrito? O que tá escrito? O que tá escrito ali? O que que diz aí? Hum? Minha namorada. Minha namorada. Tu não vai quebrar. Já quebrou. Tá furado, Renato. Tá furado, cara. Já quebrou. Ih, já quebrou o presente. Ah, já quebrou o presente, cara. Mas, ó, me deram furado, bagulho de casa. Ai, meu deus. Tudo louco, é assim, ó. É um destruidor, né? É um destruidor, né? É um destruidor, né? Ó, e tem mais um ali, ó. Tem uma camiseta pra você. É? É que você tem que usar. para você usar já usa tira essa roupa molhada e já usei ó aí ó porque tem que ser eu amo porque você é uma sua namorada eu não comeu meu bolo mas o meu dia do meu aniversário me largaram sozinho me largaram sozinho eu me virei lá na casinha abandonada lá com muita sacanagem eu vou perdoar mas o próximo aniversário eu vou querer no próximo meu aniversário eu vou querer um stand v8 galera então mete o dedo no like se inscreve no canal para realizar precisamos chegar a três milhões quatro milhões cinco milhões inscritos temos só 150 por enquanto eu vou ali já volto galera gostou tem que usar a camiseta não vou usar só vou tirar essa roupa aqui primeiro tá vou comer tudo eu gosto de chocolate sozinho ó ó o tamanho da pãe falou nada não valeu tchau aí ele gostou gostou viu gostou tanto mas é porque ele pegou chocolate primeiro Ah, verdade, foi direto em chocolate. Eu amo o Vianorada, eu tenho que andar com essa camiseta. Eu acho que ele ia dar Fiti. Verdade, né? Nossa, que bom. Então, o vídeo foi esse aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora que vocês me amem um pouco mais, porque, né? Vocês estavam tudo puto comigo aí, por causa do aniversário lá, que deixei ele sozinho comer tudo, o bagulho. Então, agora, ele ficou feliz, ganhou um presentinho. Tá botando uma da Jota na parada. Agora, vou fazer ele botar a camiseta aí, gravar com a camiseta. E aí, gravar com a camiseta. Né? Hahahaha 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 Hahahaha